...na moção de pesar de duas pessoas queridas, duas pessoas que eu conheci ainda quando criança, a pessoa de Dona Elza, que eu conheci ela há mais de 40 anos, na velha Barreiras, a pessoa de seu Walter, que eu conheci quando criança ainda, na velha Petrolândia, quando adoecia, ia na farmácia dele com os meus pais, tomar remédio, tomar infecção, então não poderia nesse momento me deixar a minha palavra de agradecimento e dizer que eles vão estar em algum lugar perante a Deus. Iniciar minhas palavras falando, respondendo ao vereador José Luiz, dizendo, vereador, que hoje era para a gente já ter lançado o projeto de comissão de vereadores que vai iniciar essa visita em todas as secretarias, mas por algum momento não deu certo. Mas na próxima reunião, este projeto vai estar nesta casa tramitando e esperando o apoio dos 11 vereadores. Espero que todos os vereadores tenham o compromisso de votar nessa comissão, que vai ser preparada com seis vereadores para fazer visita e fiscalização em todas as secretarias. Sabemos também que para o vereador ir a qualquer secretaria fazer a sua fiscalização, o seu dever, não é preciso tal projeto, mas nós temos o compromisso de trabalhar com o código desta casa, digo, com a lei orgânica desta casa. Então nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Hoje, quero dizer que estou muito feliz por esta casa ter os 11 vereadores, são eles de situação e são eles de oposição, como eu que sou de oposição, mas vejo respeito de um para o outro aqui nesta casa. Então, nessa gestão, eu vejo que as coisas estão melhorando, melhorando para melhor e com muita mudança e muita transparência. Então, quero responder também ao nobre vereador Antônio Pereira, que sexta agora, Doninho, eu estou indo à Codevasp e vou levar em mãos documentos para saber de alguma posição da doutora, doutora esta que ainda está parada e logo mais tenho essa resposta para a vossa excelência. Presidente, Presidente, eu tenho no meu gabinete a resposta que a Codevasp mandou. Por que existiu realmente assim um problema, eu acho, de a empresa ter um problema lá, ter que tirar até madeira lá, ter que dar uma coagada de vinha ou não? Eu estou com a resposta lá no meu gabinete. Eu tinha ido à Carolina, filha de soltação, no ano passado, ano atrasado. E ela mandou a resposta para ela, eu estou com ela aqui, se vocês quiserem, eu posso ver, porque eu quero chegar a vocês. Mas, de toda forma, eu estou indo a outros problemas na Codevasp e vou fazer questão e, nessa secretaria, tomar novamente informações, como está esse andamento. Referente aos ônibus escolares que passaram mais de 15 dias sem levar os estudantes para as escolas, eu quero afirmar que ainda ontem tinha ônibus que não estava levando os alunos para as escolas. Na escola de Alguém Boveia eu fui informado que os alunos ainda estavam sem comparecer à escola por motivo de transporte. Então, é isso, vereadores, que eu quero pedir a compreensão de vocês. Não estou pedindo a compreensão de vereadores de oposição, como eu sou de oposição, ou de vereadores de situação, como tem vários colegas que eu tenho o maior respeito. Mas eu quero pedir encarecidamente que na próxima reunião vamos aprovar esse projeto, esse projeto, essa comissão de vereador que vai averiguar com muito respeito todas as secretarias e saber o que é que está acontecendo de fato com essas situações que vêm sempre. Então, desde já, eu finalizo minhas palavras de agradecimento a todos os vereadores, a todos vocês que compareceram aqui, nesse momento e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.